Fala minha galera testada e aprovada do canal Alternativos Bahia News, e aí tudo na graça, tudo na paz? Pessoal, trazendo mais um comunicado de novas atualizações que ficaram prontas agora a pouco, hoje, 25 de 3 de 2021, mas eu já peço você, desde já, que deixa o seu joinha e o seu like, clica no botãozinho gostei para valorizar o nosso vídeo aqui na plataforma. Sempre saindo novidades, chegará aqui primeira mão para você no nosso canal, tá? Então se inscreva, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever e ative o sininho das notificações e venha comigo. Bom, antes de eu mostrar para vocês as atualizações, falar aqui da loja parceira do canal, que é a Bahia Eletro. Pensou em comprar um receptor? Não sabe aonde? Eu indico vocês agora uma loja totalmente confiada e segura. Bahia Eletro com seu estoque renovado. Chegou novidades na Bahia Eletro, está com estoque aí, ó, um estoque preparado para vocês. Muitos aparelhos aí da Alphacet, o TX, meio que um precinho bem pequeno, preço competitivo. Entre em contato agora com o WhatsApp aí, fale com o pessoal da Bahia Eletro e faça a sua compra, que nessa, eu garanto, entrega garantida para todo o Brasil, Bahia Eletro. Bom, pessoal, as atualizações que saíram agora há pouco foram essas aqui, ó, GlobalSatGS 280, atualização na versão 1.52, saiu hoje, 25 de 3 de 2021. Essa atualização saiu com a finalidade, melhorias no SKS, CASE no 61, ON no 63 e também CASE aí no 75, se não me engano. Vamos abrir aqui para a gente ver, o Xanglog aqui vai dizer mais detalhe para nós, as CASE aqui, relação, cadê? Aqui, ó, aqui, ó. Melhorias no SKS, 61, 63, 75 e também o IKS ON. Esse aqui é o GS, GS 280 da GlobalSat. Vamos seguir, que tem mais para aparelhos da GlobalSat que saiu. Saiu aqui também para este aqui, ó, é o GlobalSatGS 260, atualização versão 1.52, também na data de hoje, 25 de 3 de 2021, com a mesma finalidade, aí trazendo o sistema, rodando-lhes aí o 61, 63 e também o 75 e o IKS, tá, pessoal? Esse aqui é o GS 260 da GlobalSat. Também na mesma linhagem aqui da GlobalSat, saiu para o GS 130, que muitos perguntavam se ia sair a atualização para o GS 130. A versão 1.52 saiu também para o GS 130 com a mesma finalidade. Foram essas atualizações, deixa eu ver, essas aqui foram as que eu divulguei ontem da Gossat, né? Já tem um vídeo aí acima, mas as de hoje, que saiu agora, tá quentinha, são essas aqui, ó, GS 130, que eu vou estar deixando essas atualizações fixadas em um comentário para que vocês possam clicar, baixar e atualizar o aparelho de vocês. Recapitulando, GS 130, saiu a atualização para eles na versão 1.52, saiu também para o GlobalSat o GS 260 na versão 1.52, tá? E também, por último, saiu aqui para ele o GlobalSat o GS 280. Atualização na versão 1.52, também com a mesma finalidade. Case no 61, 61 encontra-se on, 63, 75 e o IKS rodando liso. Melhoria no sistema de um modo em geral. Valeu? Acontecendo aqui você fica sabendo, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não esqueça do joinha, que é o famoso like. Clica no like aí para valorizar o nosso vídeo e eu volto a qualquer momento. Até mais!